Ainda na cidade, no bairro Conjunto Sir, depois de experimentar momentos de pânico dentro de uma igreja evangélica, membros e visitantes se recuperam do susto de terem visto um homem, possivelmente, possivelmente em surto, invadir o templo e, utilizando uma faca como arma, partir para cima de algumas pessoas. Uma delas foi um dos diáconos, que chegou a ser hospitalizado. Foi com essa enxada e com essa faca que o homem cometeu o crime em um templo religioso na noite desta quinta-feira, no bairro Conjunto Sir, em Governador Valadares. Testemunhas que estavam no local contaram que a tentativa de homicídio aconteceu no meio do culto, um momento de muito desespero. Gente correndo para todo mundo, passando mal, um passar mal daqui, senhoras de idade, que a igreja era uma igreja de um bairro, toda igreja foi de um bairro, mas a igreja ficou desesperada, tem gente que entrou debaixo de banco, as crianças nossas, ficou muito apavorada, uma irmã que a gente tem ao lado aí, ela pegou as crianças, que Deus deu uma vez, pegou as crianças e levou para a casa dela, cuidou, aquele trauma ali, que eu acho, pelo que a gente vê, não vai sair da cabeça da pessoa nunca mais aqui. O templo religioso é este. A polícia apurou que os fiéis estavam aqui na porta, quando o homem que estaria em surto chegou. Esse homem usava um chapéu e também uma blusa com capuz que tampava parte do rosto. Com as armas brancas, esse homem teria começado a agredir quem ele encontrou pela frente. O diácono do templo, que estava aqui para recepcionar os fiéis que participariam do culto, foi atingido nas costas e também na cabeça. Mesmo ferido, a vítima correu para o interior do templo e foi perseguido pelo homem que estava em fúria. As agressões só teriam parado quando esse homem foi controlado, foi contido, por pessoas que estavam lá dentro até a chegada da polícia. A equipe auxiliou na contenção, fez a prisão do indivíduo, auxiliou no socorro da vítima, até a chegada da equipe do bombeiro. O indivíduo foi preso por tentativa de homicídio e conduzido para a delegacia de plantão. Isso já é uma coisa gravíssima. Por quê? Porque o cara, como é o cara para entender se vê se uma pessoa que não tem nada a ver, está na porta e vem para fazer um desastreço. O diácono foi socorrido ao hospital pelo corpo de bombeiros. E o homem, em fúria, foi encaminhado para a delegacia. Esse suspeito seria vizinho do templo religioso. Eu não conheço, mas eu sei que rapaz mora no baile, entendeu? Vizinho aqui até lá. É, vizinho da igreja até lá. Ainda de acordo com o boletim de ocorrências, no momento da prisão, o homem gritava por repetidas vezes o número que ele teria no sistema prisional, o número de registro dele. Ainda conforme a polícia, esse homem seria muito violento, inclusive com a própria mãe, que mora nesta casa. Esse homem teria expulsado a mulher da casa dela. Tem diversos registros de ameaça, tráfico de drogas e vias de fato, e um furto também, devia ter a passagem por furto. Foi tão grave que ele tentou matar a mãe dele, foi uma ou duas vezes, foi vários vezes. Quando a mãe dele chegou, falou com a polícia, dessa mesma forma que eu estou te falando, falou que até medidas improvisadas para ele, não, que ele avançou, não estava nem aí. Então, que situação que fica essa? Eles estão comendo. Foi fato. Se ele continuar preso, que eu não sei o que vai acontecer com ele, é um milagre para o bairro e para a gente que está aí. Porque o cara que faz uma vez, ele pode querer tentar fazer novas vezes de novo, outras vezes, aí vai ser mais complicado.